Música Presidente Sina Cizempi, no primeiro-ministro Timor-Leste, Sanana Guzmão, anuncia a mutu conabaraça a relação bilateral da parceria estratégica IDNB Abrazante. Anuncia a mutu conabaraça a mutu conabaraça a relação bilateral da parceria estratégica IDNB Abrazante. Anuncia a mutu conabaraça a mutu conabaraça a relação bilateral da parceria estratégica IDNB Abrazante. Anuncia a mutu conabaraça 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 a mutu E a fase foi parceria estratégica Ida-NB-Abrazente. Já foi em reunião roto, parte Rua Fossai Declaração Conjunta Ida, com o novo estabelecimento parceria estratégica bilateral NB-Abrazente entre a nação Rua. Equipo Cobertura, Giamen.